Como que você vê essa movimentação de ampliação aí das empresas do setor? Eu tenho visto uma consolidação muito grande no setor. A gente vê recentemente o PEPAC, o Banco Pactual, anunciou a compra da corretora Fator. Há não muito tempo atrás eles compraram a corretora Necton. A gente tem visto as corretoras e bancos que hoje existem no mercado cada vez mais indo por esse movimento de consolidação e de investimento no digital. E aí a gente começa a ver um resultado disso, que é a partir do momento que se consolida, que se digitaliza e que se cria, vamos dizer, uma nova modalidade, uma nova forma de se investir, você passa a ter um novo segmento. A partir do momento que você tem esse novo segmento, esse novo segmento faz parte da nossa economia real e consequência direta é em determinado momento ele passar a ingressar no mercado acionário e a gente vai começar a ver IPOs, como a gente viu o caso do IPO do modal. Eu acho que no futuro a gente verá outras instituições financeiras que estão trabalhando nesse sentido de consolidação, de digitalização, de também abrirem o seu capital. E a gente vai ter esse segmento, já tem o segmento de bancos, obviamente, o segmento financeiro, mas vai ter esse segmento de bancos mais focados para o lado digital.